E aí galera, prontos para mais uma aula? Já tomaram a sua água, já foram ao banheiro, já fizeram aquele lanchinho e as atividades, já fizeram? Pois é, nós vamos para mais uma aula. Agora nós teremos aula de ciências humanas e vamos dar prosseguimento ao que a gente já vem estudando nas outras aulas, que é sobre a vida no Brasil colonial e os movimentos sociais de luta e resistência. Nós já falamos sobre a resistência negra, né? Obviamente que pessoas estavam sendo exploradas e elas não iriam aceitar isso de forma pacífica, né? Quem quer ser escravizado? Como você reagiria diante de uma situação dessa? Obviamente que ninguém quer ser, ninguém vai aceitar de forma pacífica. Então houve sim a resistência negra através da formação dos quilombos, através das fugas, através das revoltas e até mesmo a partir de suicídios que aconteciam na época. E as revoltas, nós já estudamos sobre elas, nós tivemos a conjuração baiana, que era uma revolta emancipacionista, né? Onde se queria aí a independência, se procurava a independência, lutava também contra o fim da escravidão. Era uma revolta popular, porque os líderes eram o próprio povo, geralmente, de forma assim, geral, a maioria eram os alfaiates. Nós tivemos também a revolta de Vila Rica, ou chamada também revolta de Felipe dos Santos, que era contra a derrama, contra os impostos, contra os preços abusivos aí dos alimentos na época. Nós falamos sobre a Inconfidência Mineira, que também é um movimento emancipacionista, que procurava a independência também, tendo aí influência de pensamentos iluministas, né? Pensamentos relacionados aos ideais de liberdade, onde era a elite que estava dentro desse movimento, que era contra os impostos, né? Contra os preços aí abusivos aí desses impostos. Ela, a elite que estava já entrando aí em decadência devido a isso. E nós tivemos como líder desse movimento, né? Tiradentes, que inclusive foi preso e foi condenado a forca, esquartejado, colocado sua cabeça aí em praça pública, para que a comunidade, a população ali, se amedrontasse e ninguém mais se revoltasse contra a coroa portuguesa. Falamos também sobre a Guerra dos Emboabas, né? Foi uma guerra, um movimento aí, uma revolta causada aí entre paulistas e emboabas. Os paulistas que haviam descoberto o ouro, né? Em Minas Gerais, e os emboabas que eram os forasteiros que vieram até o local das minas para poder explorar esse ouro também, né? E os paulistas que ficaram frustrados, né? Obviamente, eles não estavam com a situação. Eles achavam que eles deveriam ter exclusividade no ouro, já que foram eles que descobriram o ouro aí em Minas Gerais. Eles se revoltaram contra os emboabas, porém, eles perderam e eles foram expulsos, né? Desse local e foram procurar minas em outras regiões. E hoje nós vamos revisar essas revoltas e vamos estudar mais duas revoltas que a gente não estudou ainda. Vamos aqui a um pequeno vídeo para a gente relembrar o que a gente já viu e introduzir aí o que a gente não viu. Vamos lá? Durante muito tempo, Portugal exerceu domínio sobre o chamado Brasil colonial. Explorando riquezas através de um sistema muito bem organizado, que tinha como um de seus principais pilares o pacto colonial. Mas essa relação de domínio nem sempre se mostrou pacífica. Houve momentos de tensão e contestação ao domínio metropolitano aqui na América, que se materializaram em inúmeras revoltas que se estenderam ao longo dos séculos XVII e XVIII. Quer saber mais sobre essas revoltas que ocorreram aqui no Brasil durante o período colonial? Então, assista esse vídeo até o final que eu vou te mostrar. Eu sou o professor Alcidon e hoje nós iremos direto ao ponto. Basicamente, existiram dois tipos de revoltas coloniais no Brasil, as nativistas e as separatistas. As revoltas conhecidas como nativistas ocorreram na colônia brasileira durante os séculos XVII e XVIII, coincidindo com o momento em que a colônia atravessava uma grave crise na produção açucareira, materializada no endividamento dos colonos frente à coroa portuguesa. Em decorrência dessa crise, a coroa portuguesa intensificou o controle e a fiscalização na colônia, provocando o descontentamento de boa parte dos colonos que aqui viviam. Em geral, as revoltas nativistas não tinham caráter separatista. Lutavam pela solução de problemas locais que envolviam insatisfação política, econômica e social. Mas quais foram as principais revoltas coloniais de caráter nativista? A primeira delas, ocorrida em 1684, foi a Revolta de Beck. As principais causas dessa revolta se encontram na insatisfação com a Companhia de Comércio do Maranhão. Desde que essa companhia foi instalada naquela capitania, ela vinha provocando a ira da população maranhense por vários fatores. Primeiro porque oferecia produtos de péssima qualidade. Vendia caro aquilo que ela oferecia para a população e pagava uma pechincha pelos produtos locais. Além de não oferecer mão de obra escrava suficiente para a demanda local. E para agravar ainda mais o quadro, a coroa portuguesa proibiu a escravização dos indígenas, a fim de atender interesse dos jesuítas. Os rebeldes, liderados pelos fazendeiros Jorge Sampaio, Manuel Beckman e Thomas Beckman, expulsaram os jesuítas, saquearam os armazéns da Companhia de Comércio, depuseram as autoridades locais e formaram um novo governo. O governo reprimiu o movimento com muita violência. Manuel Beckman e Jorge Sampaio foram enforcados e Thomas Beckman foi exilado na África. Depois dessa revolta, ocorreu em Minas Gerais, nos anos de 1707 e 1709, a conhecida Guerra dos Emboabas. Os bandeirantes paulistas queriam exclusividade na exploração das minas de ouro descoberta por eles. Porém, portugueses e colonos de outros estados, chamados de Emboaba pelos paulistas, também queriam o direito de exploração. O conflito ocorreu pela disputa de exploração de ouro entre esses dois grupos e durou cerca de dois anos, culminando com a vitória dos Emboabas. Com o passar do tempo, outros movimentos surgiram, dessa vez no Nordeste, a conhecida Guerra dos Mascates. Na segunda metade do século XVII, o açúcar brasileiro vinha perdendo preço na Europa. Com isso, os senhores de engenho de Olinda contraíram dívidas com os comerciantes de Recife. Assim, esses comerciantes, chamados na época de Mascates, foram enriquecendo, enquanto os senhores de engenho de Olinda se endividavam. Daí, nasceu uma forte rivalidade entre esses dois grupos. Consciente de suas forças, os comerciantes de Recife solicitaram ao rei de Portugal que elevassem seu povoado à condição de vila, para obterem autonomia administrativa. Logo que o pedido foi concedido em 1710, a população de Recife passou a construir o Pelourinho no centro de Recife. Essa situação provocou a ira dos moradores de Olinda, que invadiram a cidade de Recife, destruíram o Pelourinho, dando início, assim, à Guerra dos Mascates. O governo português reprimiu a revolta com muita violência e elevou o Recife à condição de capital de Pernambuco. Em 1720, na região de Minas Gerais, outra revolta de caráter nativista surgiu. Ficou conhecida como Revolta de Felipe dos Santos. A cobrança de altos impostos sobre a exploração de ouro no Brasil e a criação das casas de fundição estão entre as principais causas desse movimento. O governo português, ao tomar conhecimento da revolta, reprimiu esse movimento com extrema violência. Os líderes foram presos e sobre eles aplicado penas desumanas. Felipe dos Santos foi condenado à morte. Depois de morto, teve seu corpo esquartejado e distribuído às margens da estrada que dava caminho às minas. Chegava ao fim a era das revoltas nativistas. A partir de agora, as revoltas atingiriam outro patamar, ou seja, passariam a lutar pela independência em relação a Portugal. Vejamos as principais delas. O primeiro movimento de caráter separatista, ocorrido na colônia portuguesa da América, se deu no ano de 1789. Esse movimento, que ficou conhecido como Conjuração Mineira, foi articulado pela elite de Minas Gerais e contou com a participação de intelectuais, poetas, militares e até de um alferes, conhecido como Tiradentes. As causas dessa revolta foram os altos impostos cobrados sobre a exploração do ouro e a instituição da derrama, decreto que autorizava os oficiais, a serviço da coroa, a invadirem as casas e confiscarem bens, sempre que a arrecadação anual não atingisse o mínimo estabelecido pela coroa portuguesa. Os rebeldes lutavam pela independência e desejavam implantar uma república, mas não tinham interesse em abolir a escravidão. Quando tudo parecia caminhar para o sucesso do movimento, um balde de água fria foi derramado sobre os conspiradores, uma vez que o movimento foi denunciado ao governo por um dos integrantes do movimento conhecido como Joaquim Silvério dos Reis. A coroa portuguesa agiu de forma rápida, reprimiu o movimento sem dó e piedade, prendeu os líderes, condenou muito deles à prisão e exílio, sendo que um deles, conhecido como Tiradentes, foi condenado à morte por enforcamento. Uma vez executada a pena, seu corpo foi esquastejado e exposto no caminho que dava acesso às minas. Nove anos depois de conter os revoltosos de Minas Gerais, a coroa portuguesa se deparou com outro movimento de caráter separatista. Tratava-se da Inconfidência Baiana, ou Revolta dos Alfaiades, que foi influenciada pelas ideias iluministas, pela independência dos Estados Unidos e pela Revolução Francesa. Esse movimento desejava a separação em relação a Portugal e a implantação de uma república. Mas diferente da Revolta Mineira, a Conjuração Baiana tinha em seu interior o caráter de uma rebelião popular, onde a ideia de por fim a escravidão era cogitada. Os altos impostos e a miséria em que a maioria da população vivia estão entre as principais causas desse movimento. Ao tomar conhecimento da revolta, o governo agiu com crueldade, prendendo vários revoltosos que foram expulsos do Brasil. Porém, quatro deles foram executados na Praça da Piedade, em Salvador. O último movimento de caráter separatista ocorrido no Brasil foi a Revolução Pernambucana. Esse movimento ocorreu em 1817 em Pernambuco. Teve como causa principal a exploração metropolitana e a cobrança de altos impostos. Vários setores sociais participaram da revolta, que tinham como base ideológica as ideias iluministas. O principal objetivo da revolta era libertar o Brasil do domínio de Portugal e instalar aqui um regime republicano. Assim como os outros movimentos, foi reprimido fortemente pelas forças militares do governo. Os líderes foram presos e alguns foram condenados à morte. Essa foi a última revolta de caráter separatista ocorrida no Brasil Colônia. Depois disso, o Brasil se tornou independente através de um golpe articulado pela elite. Mas essa é outra história para ser contada em outra videoaula. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer o seu comentário e dar o seu joinha. Então, gente, como a Pró já tinha dito para vocês, essas foram revoltas que ocorreram aí no Brasil colonial, onde algumas dessas revoltas eram nativistas e outras revoltas eram revoltas emancipacionistas, ou chamadas também chamadas de separatistas, porque visavam a independência. Nós tivemos a revolta do Bikman, né? Nós tivemos a Guerra dos Mascates, a Revolução Pernambucana, que a gente vai ver depois, nós vamos ver nesse momento, Conjuração Baiana, Guerra dos Emboabas, Inconfidência Mineira, Revolta de Vila Rica ou Revolta de Felipe dos Santos, que foram revoltas que aconteceram aí no Brasil colonial. As revoltas nativistas são aquelas contrárias a aspectos pontuais da colonização. Não buscavam a independência, elas buscavam apenas melhoria, né? Em relação ao modo de vida e que eram contrárias ao que era imposto aí pela coroa portuguesa na época da colonização. Como exemplos, temos a Guerra dos Mascates, Revolta de Vila Rica, Revolta Bikman, né? E Guerra dos Emboabas. E já as revoltas separatistas, nós já estudamos com, estudamos elas, né? Que foi a Conjuração Baiana e Conjuração ou Inconfidência Mineira, e que tinham por objetivo aí a independência, por isso que é chamada de revoltas separatistas ou revoltas emancipacionistas. E vamos estudar duas revoltas que a gente ainda não estudou, que foi a Revolta de Bikman e também a Revolta, a Guerra dos Mascates. E essa revolta? O que foi essa revolta? Onde e quando ela aconteceu? Ela aconteceu no Maranhão em 1684, e quem participou aí foi a população maranhense, em especial os latifundiares, que eram contra os jesuítas e a coroa portuguesa, porque como havia escassez de mão de obra para o trabalho, e os jesuítas, eles eram contra a escravização dos índios, né? A escravização indígena, a população maranhense, e especialmente esses latifundiários, eles eram contra os jesuítas e a coroa portuguesa, já que eles queriam essa mão de obra. Os líderes foram Manuel e Tomaz Bikman, né? E Jorge Sampaio de Carvalho. Por que que aconteceu? Por conta da proibição de escravizar os indígenas, e por causa do monopólio aí da Companhia do Comércio de Maranhão. A revolta, ela toma poder e ela expulsa aí os jesuítas da região do Maranhão. Quais as consequências? Houve o enforcamento de Manuel Bikman e exílio de Tomaz Bikman, retorno dos jesuítas ao Maranhão, porque eles perdem aí a revolta, e há o fim do monopólio da Companhia de Comércio. E a Guerra dos Mascates? Onde e quando aconteceu? Aconteceu em Olinda, entre Olinda e Recife, né? Em 1709, quem que participou dessa revolta foram os comerciantes de Recife, os chamados pejorativamente de mascates, né? Contra os fazendeiros de Olinda, que tinham se endividado com esses mascates, que eram os comerciantes, como eles eram chamados na época. Por que que aconteceu essa revolta? Por conta da elevação de Recife à vila, emancipando-se da dependência de Olinda, ela já não mais dependeria a Olinda, e com isso, os povos da região de Olinda, obviamente, não gostaram, porque favorecia aí os comerciantes portugueses. Houveram conflitos armados por mais de quatro anos, e as consequências dessa Guerra dos Mascates, dessa revolta, foi a intervenção da coroa portuguesa, que nomeou outro governador para Recife, né? Elevou Recife à capital da capitania, e mandou as tropas para encerrar aí com o conflito. E o que que vocês vão fazer, tendo aí todas essas informações? Vocês vão construir no caderno de vocês um quadro comparativo em torno das grandes rebeliões coloniais destacadas durante essa aula, né? Destacando aí os aspectos importantes, como o nome da revolta, onde essa revolta aconteceu, quando ela aconteceu, quem participou dessa revolta, por quê, qual o motivo da revolta, e quais as consequências dessas revoltas. Vocês vão colocar todas as revoltas coloniais que nós já estudamos. A Revolta Bíkma, a Guerra dos Mascates, a Revolta de Felipe dos Santos, ou a Revolta de Vila Rica, né? Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, todas elas vocês vão colocar aí e vão descrever, completando aí, esse quadro comparativo no caderno de Ciências Humanas de vocês. No dia 9 de março de 2021, foi reeditado em Portugal um periódico, o negro, né? O nome do periódico, o Jornal Estudantil, lançado exatamente no dia 9 de março de 1911, por jovens ativistas africanos que lutavam contra o racismo e a opressão. E eu trouxe para vocês aqui alguns trechos, né? Desse jornal estudantil que foi reeditado aí em Portugal, desse periódico negro. E eu quero que vocês leiam esses trechos e escrevam no caderno de vocês também um comentário sobre o que vocês acharam, o que vocês entenderam sobre isso, certo? A prova é apresentar aqui agora para vocês esses trechos. Olharem sobre o jornal O Negro, de 1911 a 2021. Quinta-feira, 9 de março de 1911. Olha o que foi escrito. O Negro. Órgãos dos Estudantes Negros. A nossa escravidão é secular e em virtude dela temos sofrido todos os vexames e tiranias e em virtude dela temos sido alvos aonde a inveja, o crime, e o insulto tem crivado impunemente as suas setas venenosas, né? Eu quero que vocês vejam, leiam esse trecho e vocês escrevam aí a compreensão de vocês a respeito dele, lembrando daquele período que foi escrito em 1911, né? E trazendo também para a nossa época aqui em 2021. Aí, foi reescrito aqui terça, 9 de março de 2021, a edição comemorativa de 110 anos aí desse jornal, né? O Negro. Órgão dos Estudantes Negros. Uma semente de um movimento negro silenciado. Olha como foi feita a reescrita. Não queremos continuar a ser enganados porque estamos partos de pagar. Estamos partos de tutores, de salvadores e senhores. E tudo o que aspiramos é aprender a orientar as nossas ideias e a libertarmos de todas as formas de tirania e exploração com quem nos tem escravizado. Então, nós pegamos lá em 1911, que foi no período onde havia a escravidão que era secular, né? De séculos já. E nós trazemos aqui uma reedição daquele trecho onde ele é atualizado, ele traz para o ano de 2021 e a gente vê que ainda há escravidão, porém, a escravidão ela é feita de forma diferente, né? E eu quero que vocês leiam esses dois trechos, um de 1911 e esse de 2021 e escrevam aí no caderno de vocês a compreensão de vocês a respeito disso, sempre fazendo a conexão entre os dois textos. A nossa aula, ela se encerra por aqui, peguem lá o percurso de vocês para realizar a atividade, leiam as orientações dos alunos que o professor colocou aí, a sua professora ou o seu professor colocou aí para vocês, certo? Leia direitinho, realiza essa atividade, cuida esse material que ele deverá ser entregue à escola de vocês para que seu professor possa te avaliar, certo? A prova ficando por aqui, beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! Música Música Legenda Adriana Zanotto